Há uma semana do Dia das Crianças, o comércio em Parnaíba já se prepara com vitrines inteiras dedicadas ao público infantil. E a cada ano que passa, a variedade de brinquedos nas prateleiras são de encher os olhos de quem vai comprar um presente. Para as meninas, as tradicionais bonecas e bichos de pelúcia. Entre os meninos, a maior concorrência fica entre estes famosos carrinhos em miniatura, o boneco herói dos quadrinhos Mac Steel e a febre do momento dos desenhos animados que também virou o boneco, o Ben 10 e seu super relógio. As vendas nesse período aumentam em 70% por conta do Dia das Crianças. Os comerciantes se antecipam para suprir todas as necessidades. A esperança nossa aqui de comerciante é exatamente isso. É esperar a gente se preparar com antecedência, comprar brinquedos, comprar roupas infantis e tudo, se preparando para o fim da semana que é o Dia das Crianças, para ver se melhora mais. Agora com essas greves dos bancos aí, piora mais um pouco, mas a tendência é melhorar. Se Deus quiser, daqui para sábado, segunda-feira é o Dia das Crianças, é feriado, mas a gente abre também o comércio para melhorar. Se Deus quiser, é melhorar o comércio. Aqueles brinquedinhos antigos ficaram para trás. E hoje em dia, o que mais se encontra nas prateleiras são aqueles dotados de alta informação tecnológica e revestidos de um material altamente durável. Para o Dia das Crianças, um dos únicos problemas enfrentados pelos comerciantes é a greve dos bancos. Agora com esse período do banco fechado, a gente não pode depositar e só pode fazer nem pagamento. Está um pouquinho mole, mas se Deus quiser, daqui para dezembro vai melhorar. O Dia das Crianças, porque é melhor às vezes até mais do que o de Natal. Porque aí não quer dispensar o Dia das Crianças de dar um presentinho, uma lembrança qualquer, porque a criança é tudo do mundo. Então, eu vou deixar o dia. 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 Obrigado.